Música Bom gente, eu amei Deixa eu sair daqui antes que eu aperto outra coisa Vai barulho aqui? Saiu? Saiu Eu amei, como eu comentei Tudo que o TXT toca Tudo que eles trazem pra mim são verdadeiras obras de arte Eu realmente me encanto em ver O TXT de uma forma visual Tanto nos MVs Quanto nos stages deles Eu realmente, assim como todos os meus Fandles, eu faço uma maratona de tudo que eles lançam Mas o TXT eu sempre acabo vendo Um pouquinho mais Junto com outros grupos, eu acabo vendo um pouquinho mais Por conta dessa Questão mais visual mesmo, eu amo ver eles dançando Eu amo as músicas deles Em conjunto com essa musicalidade que eles trazem no corpo Eu sou apaixonada pelo trabalho do TXT Eu espero que vocês também tenham gostado E agora eu tenho que me preparar muito psicologicamente pra CIX Porque eu tô assim Muito ansiosa por esse comeback deles Mas assim, faz muito tempo Que eles não lançam nada Eu tô morrendo de saudade Isso vai ser o segundo comeback deles E eu peço que vocês sigam comigo aí até o final do vídeo Pra vocês que não conhecem também Poderem aí conhecer o CIX Porque eles são assim Artistas incríveis Eles são dançarinos impecáveis Se você é moa, provavelmente você vai gostar Do estilo de dança deles Porque eles tem um estilo, uma pegada de dança Muito legal também Então eu recomendo vocês seguirem até o final do vídeo Pra poder conhecer, ok? Bom gente, de cara eu já comunico a vocês Se vocês nunca viram um react meu de CIX Que aliás eu acho que só tem um no canal, né? Acho não, só tem um no canal Eu sou uma pessoa que eu fico completamente hipnotizada Por CIX dançando Então se eu não fizer comentário sobre o que tá em volta Só me ignorem, tá? Não é porque eu não tô prestando atenção É porque eu tô tão focada neles dançando Que eu esqueço de prestar atenção no resto Mas espero que compreendam CIX tá lá em cima pra mim Tá, entra ali Junto com o Serventinho O Nenoff Ali tá naquela mesma categoria Por isso que eu sou muito desesperada por eles Por isso que eu tô tão ansiosa E eu não sei porque eu tô enrolando Acho que eu tô com medo De ver o que eles vão trazer E aí, vamos, vamos Eu já tô ficando emocionada Já começa com o dinheiro assim, né? Saindo do pó de ouro Assim mesmo que funciona bem o negócio Arte que se diz Eu nem imagino Agora é o... Gente, derreter o menino Não pode fazer essas coisas, não Nossa, vermelho e preto, não Sinto que chorarei Porque eu já tô com o ar cheio de água Vai ser algum porquê Por quê? Nossa, meu Deus Como eu amo essa pessoa Eu já tô começando a arrepiar Eu sabia que eles iam trazer uma coisa mais lenta Em relação ao último lançamento Eles tão me passando mais ou menos A mesma sinergia ali de Revival Revival eu não pude trazer o react Por ser japonês E Revival é o meu lançamento Assim, favorito deles Nossa, eu tô amando Eu amo toda a descubramência Eu tenho certeza que esse álbum vai ser perfeito também Tem alguma coisa aí em torno de seita? Alguma coisa nessa linha? Gente, me expliquem Eu não pego teoria Por favor Fix Vocês estão aí? Por favor Fix Me deem uma luz Fix Me deem aí uma luz Eu vou fazer um comentário Que eu acho que eu só falei com amigas minhas É... Eu sinto muita falta de um grupo Ao estilo M. Black Nessa geração de hoje M. Black tinha muito esse ar sexy Ele era muito Sabe? E eu sinto que o C.I.X Tá meio que se encaminhando Pra seguir essa mesma linha de trabalho Eu não sei se vocês também percebem Muitos fixes não pegaram a época do M. Black Mas vocês que são mais antigos Que chegaram a pegar o M. Black Comentem aí se vocês concordam comigo nesse aspecto Com essa questão visual mais artística Puxado um pouco Aí tem um pouco de balé É... Esse ar muito puxado no sexy É que eles ainda não começaram com a graça do L. Jum De ficar... De ficar arrancando a roupa Mas assim... A essência, sabe? Não sei se vocês conseguem perceber Eu sentia muita falta de um grupo No estilo do M. Black E eu tô sentindo muito que o C.I.X Vai seguir essa linha Comentem aí se vocês também concordam Nossa, eu amei Eu amei essa música, meu Eu amo ele Eu amo tudo que esse grupo lança Nossa, essa coreografia, meu É tão delicada Eu amo coreografia delicada Eu tô entrando em curto aqui Meu Deus, eu fiquei falando o negócio inteiro E de novo Eu não consegui prestar atenção Eu acredito Ai, que saco Eu realmente não consigo focar Em fazer o react E quando o assunto é C.I.X Eu sou completamente apaixonada por eles E assim... Eu tava com muita... Eu tô me tremendo toda aqui Eu tava com muita saudade E ver eles dançando Realmente me hipnotiza Eu... Eu... Me passa muito essa sensação Como eu comentei E eu amo toda a discografia deles Eu tenho certeza que esse álbum Vai ser maravilhoso Eu espero que vocês também tenham gostado É... Fixes, se vocês não conheciam C.I.X De uma forma mais rápida E eu tô assim... Coração... Eu tô falando muito Porque eu tô nervosa Eu amei Eu amei os dois Eu amei os dois lançamentos Eu espero que vocês também tenham gostado E que sigam sempre aqui no canal com a gente Até o próximo vídeo